O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça de Grangeiro, realizou, na manhã desta quinta-feira, dia 25, uma inspeção na sede da Prefeitura de Grangeiro no intuito de apurar possíveis fraudes em compras públicas, dentre as quais destaca-se a compra de 3 mil litros de álcool em gel 70, com o objetivo de serem distribuídos à população. De acordo com o promotor de justiça Rafael Couto Vieira, a Prefeitura comprou o álcool através de dispensa de licitação, seguido de rápido pagamento, fato que incentivou uma inspeção prioritária, pois o produto poderia ser rapidamente consumido e os elementos de prova seriam perdidos, explicou o promotor de justiça Rafael Couto Vieira. Durante a investigação, a Promotoria de Justiça entrevistou pessoas da comunidade que reconheceram que houve a distribuição de álcool em gel pelo município, mas não nos recipientes originais. O município repartiu o produto adquirido em frasco de 250 ml e montou kits compostos por dois frascos, um de álcool e outro de detergente. Para tanto, o município deveria ter adquirido 24 mil recipientes, mas foram comprados aproximadamente 8 mil frascos para a confecção dos kits. Os representantes do Ministério Público destacam que, como o município, segundo o IBGE, possui 4.800 habitantes, a compra seria grande e ensejaria uma distribuição maior para a comunidade. Considerando que temos, em média, 3 a 4 pessoas morando em uma casa, cada lá deveria ter recebido no mínimo 2 litros de álcool, sendo que, em algum dos lares entrevistados, com mais de 4 pessoas, só foram entregues 250 ml de álcool e sabão. Nos resta saber onde está o restante dos itens adquiridos pelo município, ponderou Rafael Couto. Durante a vistoria, também foram colhidos elementos de prova para instruir procedimentos, nos quais se analisa possíveis pagamentos realizados de forma inadequada em reforma de prédios públicos. Segundo a Promotoria de Justiça, ainda são necessárias diligências complementares e, caso as irregularidades sejam confirmadas, o Poder Judiciário será provocado com ações penais e ações de improbidade com pedido de ressacimento. Obrigado. Obrigado.